Vamos lá. E é logo a nossa frente aqui, praticamente do lado. A sugestão é começarmos pelo estacionamento. Positivo. 100 inimigos no estacionamento e tem uma patrulha tripla. É, positivo. O estacionamento tem dois inimigos, um atirador e um infiltrador. Beleza, vamos lá. Iniciando aqui. Vamos iniciar a aproximação aqui pelo acesso sul. Homem do Saco, em as 12 horas. Positivo. Derruba não. Ele não está isolado. O segundo inimigo se aproximando. Os três inimigos de frente para os senhores. Positivo. Os três inimigos no meu visual. Ok. Vou tentar chamar a atenção deles aqui. Positivo. Beleza. Mordei na isca. Mordei na isca. Cros, fica de olho lá no cara da grana. E a gente vai pegar esses dois aqui. Positivo. Como é que está aí? Pode atirar? Pode atirar? Tem visual dos dois? Eu tenho de um. Do qual? Do. Do que está aqui na frente. Primeiro aqui. De óculos? É. Segura aí, segura aí. É o infiltrador. É, ele andou. Beleza. Quando tiver com a mira nele, avisa que eu vou pegar outro. Tá. Espera aí. Fugiu daqui. Estou no meio do saco na mira. Ok. Estou sem visão. Tá, estou com visão. Pode atirar nele. Pronto? Calma, calma, calma. No três. Segurei. Um, dois. Saiu, saiu, saiu. Andou. Tá ok? Tá atrás do carro. Tá atrás do carro. Tá. Beleza. Eu aproveitei para pegar porque eles dois passaram na mesma linha. Vai, Croix. Não, homem não. Homem do saco não está só. É, não está não. São dois, são dois. Tem outro inimigo chegando. Beleza. Visão para ele, Luisa. Tem um visual. Tá pronto aí, Croix. Para tirar o nome do saco? Sim. Vai. Ah, tinha mais um. Nossa. É sério que tinham seis inimigos ali? O que é que esses caras estavam fazendo todos juntos assim? Está dentro do estabelecimento. A piada devia estar muito boa, viu? Já foram todos? Vocês acham mesmo que... Vocês acham mesmo que... Vocês acham mesmo que todos esses caras estavam trabalhando todos juntos ali contando episódio de novela? Não, não tinha seis. Eu acho que eles estão dentro desse estabelecimento aqui, Capitão. Ele está chamando reforços. Espera aí, espera aí. Eles vão chamar reforço aéreo, Capitão. A gente precisa se abrigar. Beleza. Vai ser aqui dentro mesmo. Vem. Beleza, entrei. Deixa eu ver o que é que a gente tem aqui. O pessoal fica de olho nos acessos aí, viu? Eles vão tentar entrar. De olho aqui em uma das saídas. Chegando. O reforço está chegando, hein? Chegando pelo acesso sul. Fica de olho. Veículo. Quatro inimigos. Estou vigiando aqui uma das saídas. Beleza. São quatro inimigos. Logo na saída. Depois do acesso do estacionamento. Acesso sul. Está suave, viu? Está suave. Beleza. São só quatro inimigos. Vamos lá fazer a festa. Do norte nada. Tudo limpo. Eles estão vindo todos do acesso sul. Ó. Positivo, senhor. Beleza. Nossa. Granada. É. Foi. Escreçado de jogar uma flash na gente aqui. Foi. Beleza. Segura. Aqui atrás. Mais três. Só quando tem o avanço deles. Olha aí. Mandaram uma frag na gente. Sai, sai, sai. Ai, Luísa. Ah. Paciência, Luísa. Nossa. O cara voou um fuzil aqui. De quem foi esse fuzil que voou aqui? Acho que é da Luísa. Acho que é meu. Nossa. Eles estão em direção K. Uhum. Eu não sei o que é que eles estão tentando não, hein. Bom, vambora. Espero que tá no fogo. Vão fugir? É sério? É, galera, eu vou ter que sair aqui. Mais tarde eu volto, tá? Beleza, positivo. Ok. É, a força é maior. Tranquilo. Beleza, os inimigos do veículo foram abatidos? Tem um atrás do veículo menor. Beleza, tem um visual. Bora pegar. Cadê ele? Ah, tá ali, olha lá. Olha lá, só a bundinha. Ah, escondeu. Que isso, mano. Olha lá, de novo. Ah, 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 ah. Aí, ó. Pode clipar esse abate aí. Esse aí foi o... Beleza, ó. Recua, recua, recua. Estamos aproximando aí. Opa. Cadê? Os desgraçados. Aqui atrás. Sem visual. Sem visual. Opa. Cadê? Tem dois aqui atrás. Não, não, não. Não quero essa arma, não. Pô. Eles trocaram minha arma. Nossa. Ok. Mais alguém? Quer pegar? Mais um. Tem, tem. Tem um aqui atrás. Aonde eu morri aqui, ó. Tá agachadinho. Parece que tem um drone aproximando aí, hein. Não sei se eu vi coisa demais. Tô sentadura. Parece desgraçada. Tá aqui comigo ele, ó. Tá aqui. Só que eu tô morta. Tá indo... Tá indo pro careca, hein. Ah, te pegou. É. Tô tentando montar uma atadura. Tá atrás do carro explodido, senhor. Beleza, beleza. Vamos lá. Acho que tem um outro veículo aproximando. Nossa. Aí não, aí não. Vou voltar. Sua direção, senhor. Boa. Eu vou pegar praia. Cara, tava no menu, cara. Tava no menu, cara. Tava no menu.